Vai orando e vai dizendo para Jesus Cristo, Senhor, eu preciso da Tua graça na minha vida hoje. Me lava, Senhor, com o Teu sangue precioso, me livrando de todo o mal, de todo o perigo, de toda a enfermidade, de toda a doença do corpo, da alma. E me perdoa, Senhor, pelas ofensas a Ti, ao meu próximo, à minha família, às pessoas que eu amo. Porque nesta manhã de hoje, eu quero voltar para minha casa um homem completamente renovado. E uma mulher completamente renovada. Por isso, renova, Senhor, a minha vida e a minha história nesta manhã de hoje. Renova, Senhor, a história de cada um de nós que nos encontramos aqui nesta manhã. Pois tudo o que há dentro de mim precisa ser mudado. Tudo o que há dentro de mim precisa ser transformado. E é por isso, Jesus. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor e a força de acordo com o Salve Calíciaте. Lembre- Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto